oi amigos tudo bem com vocês espero que você esteja muito bem se acaba está com queda e a receita que eu trouxe hoje para você nem tratar a queda de cabelo vai tratar a quebra ea quebra dos fios que também atrapalha no crescimento dos cabelos né gente vai ajudar estimular os folículos pilosos fortalecer deixar os cabelos assim bem mais bonitos brilhantes e vai ajudar no crescimento dos cabelos e antes de ir para o vídeo não se esqueça de deixar seu joinha é muito importante para que eu saiba que você está gostando dos vídeos do canal e também gente peço para você não se esquece de deixar seu comentário sobre algum sugestão de vídeo se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários eu vou te responder o mais rápido possível eu agradeço a participação e o carinho de cada um aqui nos comentários agora vamos para o passo a passo essa receita que é bem simples com produtos acessíveis o primeiro ingrediente que vamos usar aqui vai ser o shampoo o shampoo da sua preferência que você usa para lavar os seus cabelos pode ser de qualquer marca de qualquer cor eu estou mostrando esse shampoo que é o que eu uso normalmente no dia a dia nós vamos usar aqui duas colheres de sopa de shampoo da preferência mas se você quiser usar uma quantidade menor é só diminuir a quantidade se o cabelo for menor se o cabelo for muito longo você pode usar uma quantidade maior é só seguir a proporção que eu vou explicar aqui que dá certinho tá são duas colheres de sopa o próximo ingrediente que vamos usar aqui gente vai ser esse aqui olha o leite de coco você sabia que o leite de coco ele é incrível para ajudar no crescimento de seus cabelos combater a caspa queda seporreia controlar a oleosidade não importa se cabelo ou se ele é ressecado ele vai ajudar a controlar a oleosidade contém o ácido láurico que é ótimo para combater infecções da do couro cabeludo ali então a gente contém tudo isso contém é o ácido retinol vitamina vitaminas do complexo b que ajuda a fortalecer os cabelos então é excelente vai combater todos esses problemas que eu falei para vocês anteriormente use esse produto nesse que eu paguei menos três reais paguei dois reais e oitenta depende de área para a área então você olha na sua área e provavelmente o valor está nessa mente nós vamos usar aqui somente uma colher de de café do leite de coco e você vai misturar bem esses dois ingredientes e a forma de aplicação também é muito importante para que você tenha um resultado magnífico quem conhece meu outro canal já viu essa receita lá e vieram dar um feedback falaram que realmente gostaram muito do resultado então a gente a gente vale a pena fazer essa receita é maravilhosa você vai aplicar receita nos seus cabelos normalmente da forma que você faz lá os seus cabelos normal você vai aplicar essa receita no couro cabeludo vai fazer uma leve massagem com as pontas dos dedos por um minuto é o suficiente vai pegar um pouco desse produto da raiz espalhar para as pontas dos cabelos e lavar seu cabelo normalmente você vai fazer a pena substituir o shampoo que você usa normal agregando esse ingrediente e vai lavar os cabelos você vai ter que fazer isso ao menos três vezes a semana para você ter o melhor aproveitamento o melhor resultado desse produto mas nos primeiros dias de uso você perceber uma melhora incrível na sua fibra capilar eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje se você gostou me demonstre gostei deixando o joinha no vídeo deixe seu comentário aqui abaixo deixe de falar alguma coisa deixe seu comentário aqui sua pergunta sua sugestão de vídeo eu vou te responder o mais rápido possível se você é novo no canal te convida se inscrever e ativar o sininho nesse canal tem vídeo todos os dias até o próximo vídeo amigos tchau